Agora sim nós vamos ao vivo com Alfredo, que traz informações de um trágico acidente envolvendo um ônibus de fretamento e um caminhão na rodovia Castelo Branco, interior do estado de São Paulo, na cidade de Porto Feliz. Bom, o acidente resultou em uma tragédia com duas mortes já confirmadas e oito pessoas gravemente feridas. Mais de 40 pessoas ocupavam o ônibus. Alfredo, bom dia. A informação está com você, meu irmão. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Infelizmente, com essa trágica informação desse acidente que terminou... ...do ônibus que já teve a morte confirmada, que foi o Sérgio José da Silva, de 68 anos, por 20 anos como motorista da extinta viagem... ...direção, um motorista experiente, acabou sendo a vítima fatal, que teve o óbito confirmado ali... Voltaremos com mais informações para poder confirmar se, de fato, é este castilhense ou não a segunda vítima fatal. Agora, Israel, teve uma outra informação de que uma terceira pessoa teria ido a óbito no hospital lá da região de Porto Feliz... ...após os graves ferimentos sofridos por conta desse acidente. Ainda é especulação, precisamos de confirmação, mas logo que tivermos essa informação atualizaremos ainda aqui no TVC agora... ...porque estamos aí em equipe trabalhando para levantar todas as informações. O acidente, Israel, teria acontecido por volta de uma hora da madrugada... ...quando o motorista do ônibus, o Sérgio, estava levando este veículo com aproximadamente 43 pessoas... ...para a capital paulista, onde esses lojistas de Três Lagoas, Castilho e Andradina... ...iriam comprar produtos na Feira do Brás para alimentar as lojas para a época natalina. Em Porto Feliz, no quilômetro 90 da rodovia Castelo Branco... ...o motorista do ônibus acabou colidindo na traseira de um caminhão que teria sofrido uma pane e parado na rodovia. O motorista não conseguiu frear, bateu violentamente contra esse veículo... ...vindo a óbito no local e, é claro, no local ainda um passageiro acabou falecendo. Outro passageiro, ainda estamos levantando, acabou falecendo no hospital. Ao todo, oito pessoas estariam em estado gravíssimos internados em hospitais da região... ...e 37 pessoas acabaram sofrendo ferimentos leves após esse acidente grave... ...nessa cidade de Porto Feliz, no interior paulista, Israel. Está certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, inclusive, com mais informações no pulseiro de prato. Diretor, corta aqui. Pode pôr aqui a imagem aqui para nós, por favor? A imagem do acidente. Eu fico assim, abismado. Está aí, essa é a imagem que foi, inclusive, concedida pelo Corpo de Bombeiros e também nas redes sociais. Os motivos, o que resultou nesse acidente, ainda não foram divulgados. A polícia civil, junto com a perícia técnica, irá investigar o que aconteceu... ...para que o ônibus que tinha saído de Três Lagoas, parado em Andradina, com destino a São Paulo, capital... ...por volta da uma hora da madrugada... ...no início do jornal eu falei uma e meia, mas era uma da madrugada... ...meia-noite, horário Três Lagoas, horário de Mato Grosso do Sul, veio a colidir na traseira deste caminhão... ...que transportava madeiras, toras de madeiras. Com o impacto, as toras de madeiras acabaram aí invadindo para dentro do caminhão, né? Bem na parte onde está o motorista, inclusive, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A informação que nós temos é de que o Sr. Sérgio não resistiu aos impactos, né? E veio a falecer. Uma mulher que estava dentro deste ônibus... Está aí a imagem do Sr. Sérgio José da Silva, as nossas condolências, inclusive, para toda a família do Sr. Sérgio... ...motorista, trabalhava há anos já, um conhecedor da estrada, né? Nós sentimos muito pela perda deste Três Lagoense, desse amigo que trabalhava nas estradas. E a informação que nós temos é o seguinte, que estão sendo apuradas. Uma outra mulher que estava dentro deste ônibus também faleceu, mas ainda não teve aí a sua identificação, não teve a identidade. Nós estamos aguardando, conforme eu mesmo disse, estamos apurando. A nossa equipe, a nossa central de jornalismo está trabalhando, ligando para os hospitais em Porto Feliz, para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, para o Corpo de Bombeiros, inclusive, que nos cedeu essas imagens. Pode deixar aqui rodando aqui, tá, diretor, por favor? Aqui no meu telão, enquanto estou comentando desse trágico acidente. Trágico. Por quê? É comum o Brás, para quem não sabe, é uma região de São Paulo que se comercializa muito roupas, roupas de qualidade, inclusive. E é comum que pessoas de várias regiões do país vão até o Brás buscar essas roupas para ser revendidas em suas cidades. É o que aconteceria com este ônibus que transportava esses comerciantes. iria até o Brás buscar roupas e traria para Três Lagoas. Mas, infelizmente, quis o destino que duas pessoas falecessem no local. Oito pessoas estão feridas e, conforme eu disse, nós estamos aguardando os boletins médicos das cidades de Porto Feliz, Boituva e Sorocaba, que foram colocados à disposição para onde foram socorridas essas pessoas. Equipes do SAMU, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, estiveram atendendo esta ocorrência que aconteceu na rodovia Castelo Branco, que é a rodovia que dá acesso à cidade de São Paulo. Em nota, inclusive foi publicado na rede social da empresa, está aí, obrigado, viu, meu amigo Ivair, a Ivitur informa que na madrugada de terça-feira, dia 5 de dezembro, um de seus ônibus fretado se envolveu em um acidente na altura do quilômetro 98 da rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz, São Paulo. Um representante da Ivitur já está no local, tomando aí todas as medidas necessárias, dando suporte aos envolvidos. Essa foi a nota que a Ivitur publicou, inclusive, em sua rede social. Nós também tentamos contato com esse gerente, é ele que está lá no local do acidente, em breve, ele deve se comunicar, entrar em contato com toda a imprensa e falar aí o que aconteceu, tá certo? Novamente, todo o grupo RCN presta condolência às pessoas que, infelizmente, faleceram.